Item de número 30, processo número 48500-003578-2011, recurso da CEMAT em face do auto de infração número 8 de 2013, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa por ter recorrente enviado dados referentes ao RIT com inconsistência de dados. Relator, diretor Eduardo Alves Santana. O caso é muito parecido com os dois anteriores, só que aqui em lugar de ser o não envio dos tais relatórios, aqui é o envio, enviou, mas com informações inconsistentes. A multa lavrada no auto de infração seria de quase 100 mil reais, que representa 0,0041% do faturamento da empresa. A procuradoria se manifestou pelo parecer 222, de 26 de 4 de 2013. Recurso é tempestivo. A CEMAT em sua manifestação se limita a impedir que deveria ser isentada da penalidade enquanto perdurar a intervenção, além do que a manutenção da multa implicaria o aumento dos custos da concessionária e por conseguindo prejuízo aos investimentos e desequilíbrio econômico financeiro. A SFF, como eu já disse, mantém a multa. É mais a multa, de fato, não tem pequeno potencial ofensivo, mas o valor, a dosimetria aplicada, pareceu bastante adequado. De acordo com a decisão da diretoria na 17ª reunião, em virtude de ser a concessionária ou... Ela está sob intervenção, aplica-se o regime excepcional de sanções e a multa aplicada ficará com sua exigibilidade suspensa até o termo da intervenção, desde que haja renúncia à prescrição, mediante termos usados de cada processo administrativo, assinado pelo interventor e, se possível, pelos sócios controladores. Dentro do exposto que consta do processo, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da SEMAT, mantendo a multa de R$ 99.998,76, que deverá ser atualizada no termo da legislação vigente, declarar que a multa ficará com sua exigibilidade suspensa até o termo da intervenção, desde que a concessionária renuncia à prescrição, mediante termos usados do presente processo, assinado pelo interventor e, se possível, pelos seus sócios controladores. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora disse por conhecer, no mérito, negar provimento ao recurso da SEMAT, mantendo a multa aplicada no valor de R$ 99.998,76, e declarar que a multa ficará com sua exigibilidade suspensa até o termo da intervenção, desde que a concessionária renuncie à prescrição, mediante termos, nos autos do presente processo. Próximo item. Próximo item. Próximo item.